Boa tarde a todos os moradores aqui do Parque Industrial Boa tarde a todos O meu nome é Wender Silva Eu sou da Igreja Assembleia de Deus Avante por Cristo E eu vim aqui hoje Porque Jesus Cristo disse na Bíblia Sagrada Ide e pregai o Evangelho a toda criatura A minha presença aqui hoje não é por um acaso A minha presença aqui hoje porque Jesus Cristo mandou na Bíblia Sagrada E eu tenho certeza que vocês acreditam na Bíblia Sagrada como palavra de Deus E Jesus Cristo disse assim Quem é de Deus ouve a palavra de Deus E agora eu tenho certeza que vocês acreditam na Bíblia Sagrada